Ah, vocês estão dizendo, o pai gênio do sertão está doido, bem que eu dizia que ele era doido, não fala isso de mim, não é mais fácil você me perguntar o que eu estou fazendo, olha, eu estou com o ventilador, soprando o congelador da geladeira, aqui, vou desligar o ventilador para você entender mais rápido, esse congelador aqui, gente, não estava gelando mais não, era um barulho imenso, entendeu, eu consegui desparafusar o parafuso aqui, dois aqui e um embaixo, quando eu abri aqui, gente, estava coberto de gelo, sabe o que era de gelo? Era gelo, e ali embaixo, aonde a água desce lá para a bandeja no chão, estava entupida, eu vou parar de novo, me ver aqui, olha, quando a sua geladeira começar a fazer aquele barulho, não querer gelar em cima, porque essa praca aqui entupiu toda de gelo, estava toda entupida, ainda tem gelo aqui, olha, porque ela faz isso, automaticamente isso aqui entupiu, isso aqui é o que der essa água lá para baixo, se isso aqui entupir, gente, ela vai, o vapor vai voltar e vai encher isso aqui de gelo, ela não vai mais gelar nada, entendeu, então, eu abri isso aqui, tenho esse parafuso, esse daqui, já estou cansado de falar isso para vocês, eu acho que doido é vocês, não eu, e tirei um daqui, aqui coberto de gelo, o que eu fiz? Eu até postei um vídeo há pouco tempo aí, eu metendo água quente, água quente para descongelar, para ficar todo limpinho, entendeu, aqui, olha, então, ainda tem o restinho daqui, olha, ali, olha, só as coisinhas, descongelei, agora eu vou montar ela e vou botar, e vou botar um negócio para gelar, para me entumar, mas cala a boca, sabe, aí, vocês tem que ver, agora, pega esses dedão velho de vocês, faz mais de três meses que vocês não fazem a unha, suja, passa uma escova, limpe, e vai no canal Gênio do Sertão, e se inscreva, é isso que vocês fazem, lá vocês vão ter a receita desse trabalho.